Mais uma vez estamos aqui, tentando trazer para vocês um material da minha estadia aqui, da minha formação, e é com muita felicidade que encontrei uma pessoa que pode me ensinar, pode me ensinar tanto nas questões tradicionais do dojo, porque produz vídeos maravilhosos, nós dizemos que é o vídeo de domingo que todo mundo espera, e também porque é um profissional que atua em área correlata a minha. Eu sou químico, estou aqui perante o senhor Carlos, engenheiro que trabalha na parte de petróleo, tem essa formação acadêmica, então eu tenho aprendido muito, tanto na parte de dojo, com os vídeos, e também na minha parte acadêmica, então seja meu professor duas vezes. E eu gostaria de dividir esses momentos que a gente tem de conversa, de curiosidade, com uma pessoa que é muito especial, principalmente para mim. E nesse sentido, eu já gostaria de abrir, já com a primeira pergunta, né? O que traz um engenheiro que trabalha na parte de acadêmica, de pensamentos exatos, a algo tradicional, dentro do dojo da parte marcial? Muito obrigada, Giovanni, por suas palavras e felicitaciones por seu grau, e para mim também é um grande prazer poder compartilhar com você. Contesto em castellano, porque meu português não é muito bom, então acho que uma melhor forma de comunicar com todos vocês vai ser através do castellano. Com respeito a sua pergunta, que trae um engenheiro ou um cientifico a uma escola tradicional de artes marciales como o Buguei? Bom, pudéssemos dividir essa resposta em duas fases. Primeiro, há uma fase que pudéssemos chamar emocional. Há algo dentro de mim que sempre me ha motivado a ir hacia as artes marciales. Me han atraído muito, sobre todo o que está referente a la espada japonesa. É algo que me ha apasionado desde hace muito tempo. E por que no Buguei? Porque justamente como cientifico, me gusta sempre corroborar as coisas com hechos. Me gusta o conhecimento que subyace a as coisas. E nas diferentes práticas que he tenido durante a minha vida, sempre sentia que havia um pouco, que havia algo que não se enganava, que havia um vazio que ainda não estava sendo satisfecho. E nesta escola encontrei justamente essa parte que me faz falta. Que não é somente aprender a desenvainar uma catalana, ou saber como posicionar um ângulo do filo, ou como utilizar a sucada, ou como desplazar-me no espaço. Sino que, além disso, tem toda uma estrutura de conhecimento, tem uma história, tem um bagagem antropológico que te situa, que te dá um contexto, que te dá uma estrutura a cada uma das coisas que fazemos. E é quase virtualmente como meterte em uma máquina do tempo cada vez que fazes um catá. Te ubicas em um catá, te ubicas até em um lugar, te ubicas em uma época, te ubicas em um nível de pensamento, uma cosmogonía em geral. que é muito rica, é muito profunda. A quantidade de conhecimento que há na escola é algo abismal, a quantidade de informação que se encontra. E isso me apassionou muito. Porque esse conhecimento não somente vai em direção de formar-me como um artista marcial, ou seja, de ter esse conhecimento técnico. Vamos dizer que esse seria como que a cara externa. Eu acho que o mais importante dentro do buguei, e ao menos assim o percibo eu, é a capacidade de que essas técnicas se convierta em um espelho de mim mesmo. E que na medida que treino, na medida que conheço mais, que aprendo mais, que meus maestros me ajudam a ver coisas que antes não veia, isso repercute, por suposto, em minha forma de agarrar uma katana, mas também repercute em mim como pessoa. Então, essa transformação interna através do buguei é o que me apassionou através do conhecimento e da práctica, e o como dar-se conta que a katana não é mais que uma excusa. Pode ser a katana, pode ser o eu, pode ser o buti. Isso é a katana porque é a minha passão. Mas há pessoas que podem fazer o jiu-jutsu, que podem fazer o jiu-jutsu. Não são mais que uma excusa para estar reunidos e de alguma forma poder compartilhar essas vivências de coração a coração entre a relação senpai e kohai para que tanto o maestro como o aluno cresçam, como o maestro como o aluno evolucionem. E isso é algo único na escola, e isso a mim, de alguma forma, me enlena muito como pessoa. Se o senhor me permite explorar mais um pouquinho do conhecimento do senhor, como o senhor poderia falar para nós essa relação? Por exemplo, o senhor falou uma coisa muito importante, a relação senpai e kohai, mas a gente sabe que hoje as relações são extra-escola, fora-escola. Como a prática do dojo, daquilo que o senhor ensina, das técnicas, das posições, dos segredos de como desembarhar uma katana com perfeição, podem ajudar o senhor no seu trato profissional, na sua vida pessoal, como o senhor se posiciona na sua vida profissional? O que o buguei ajuda o senhor nisso daí? Muito bem, muito obrigada por a pergunta. Há vários pontos, há vários caminhos por os quais um pudesse responder essa pergunta. A primeira, como lhe comenté com anterioridade, é que quando se fala de um conceito de katana, como o que temos venido estudiando nos vídeos de domingos, nos damos conta que sempre são conceitos, são conceitos que superhacem ao leito da katana. Por exemplo, no que se filmou muito recentemente, Hashugé, falamos de como ir em uma direção para que a outra pessoa predisponha um movimento, e depois, mudando o tempo, e andando em uma direção distinta, podemos chegar a evadir esse pensamento inicial da outra pessoa. Então, isso é um conceito que um pudesse aplicar em muitos âmbitos. Mas além disso, onde pudéssemos de alguma forma extrapolar os conceitos diretos que aplicamos nos diferentes estudos da escola, que um entende sobre a estratégia, que um entende sobre como aproximarme através de um conflito, que não necessariamente são duas espadas, porque qual é a probabilidade de que saiba eu na rua e me enfrente com alguém com uma espada? É bastante baixa. Bem, sem embargo, o fato de que nos encontremos com outra pessoa que tenha uma visão de mundo, com outra visão de mundo, e que podamos entrar em um conflito exacto, porque vamos ter diferentes pontos de vista, etc. Por tanto, a maneira de evitar as confrontações, ou de resolvê-las em caso de que não haja maneira de evitarlas, pois, esse é um primeiro ponto de ataque. Outro ponto de ataque é como nós, e nós, na medida que pulimos a nossa técnica, nos pulimos a nós mesmos. Às vezes, creemos que uma técnica não nos sai porque somos torpes de nascimento, porque não temos habilidade para ela. Mas, dentro da escola, sempre temos esse discernimento entre o que é habilidade e o que é técnica. Em nossa escola, algo que é maravilhoso é que se desenvolvem técnicas. É a dizer, se sigues os protocolos de estudos, se sigues o que o que o mestre te ensina, você vai chegar onde o mestre te está dizendo. Não se requere ser um super atleta, nem ser superman para lograrlo. Então, é nesse sentido, onde quando um comece a treinar, um sempre se vai conseguir barreiras de mente. A mente te vai dizer, não, eu não posso fazer isso. Eu vou ser incapaz de desenvainar como a minha mestre. Eu vou ser incapaz de realizar isso. Isso é muito difícil. Então, você vai encontrar com a tua própria mente detenendo. Mas, na medida que treinas, em que respiras, em que te concentras e faz a técnica, te vai dar conta que sim pode. Então, no momento em que muda a tua técnica externa, algo muda em ti. Então, sempre se vai comportar, a katana para mim é um reflexo das coisas boas e malas que eu tenho. Meu mestre sabe perfectamente se eu posso estar bem ou mal em minhas emocionais por a forma como eu desvaino. A mim me parece incrível que estando treinando com meu mestre, às vezes me dize, Carlota, como se sente? Porque ao ver como me desplazo, ele sabe como está ocorrendo adentro. Então, tem uma frase em japonês que é em Tōwako Koro Nari, que é a espada é do coração. Ou seja, a espada não vai ser mais que um reflexo de como eu estou adentro. Então, a medida que a técnica se vai depurando, que a técnica se vai expandindo, pois de alguma forma é um reflexo de como eu estou adentro. E é ambivalente. Mejoro a espada, mejoro o coração. Mejoro o coração, mejoro a espada. Muito obrigado. Bom, para finalizar, eu sempre faço essa pergunta, porque sempre me fazem, eu fico curioso, eu gosto de descobrir um pouquinho da história pessoal. Eu sei como eu cheguei na escola. O senhor poderia falar o que trouxe o senhor, como o senhor encontrou o Buguei, como o senhor encontrou o nosso mestre, como é que foram os caminhos? Bom, interessante, muitas gracias. O caminho começa através de alguns vídeos que vi por internet, que se bem, não entendia bem algumas coisas por que se estavam fazendo, entendia que havia algo ali de mais, que não era repetir um movimento, não era aprender uma série de catas. Eu me aprendo 10 catas desta série, 10 de este, 5 de aquele. Havia algo ali, tácito, escondido, que me chamava a atenção, algo me chamava. E, ao ver os vídeos, havia um link, mandou um correo electrónico, e, recebi uma resposta, em esse momento justamente se estava ampliando um programa internacional da escola, em esse momento para a Venezuela não havia ninguém, eu em esse momento vivia em Venezuela, e me disseram, se está interessado, tenho este plan internacional, se queres, podes começar. e comecei a ter certas entrevistas, conversas, atletas de alta competência, e em esse momento me di conta que a escola estava mais enfocada na transformação interna do carácter que a desenvolveu atletas de alta competência. E isso me chamou muito a atenção, porque realmente encontrar essa substância do coriú, de os caminhos antigos onde a pessoa é o mais importante e não a técnica, me pareceu incrível. A partir de ali, comecei a viajar a España uma vez ao ano, uma vez cada dois anos, para os taikai, ou para os treinamentos internos, e, bueno, já a partir do ano passado, estive muito mais perto da escola e, muito recentemente, já estou vivendo em España, por isso, pouco a pouco, me acercando mais ao treinamento com meus maestros e de alguma forma pode contribuir mais com a naquilha. Bom, eu agradeço o senhor, agradeço a vocês que estão acompanhando os vídeos, espero que vocês tenham gostado, porque realmente eu tenho gostado muito de tudo que eu tenho aprendido aqui da minha estadia. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesus.